E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns acessórios e equipamentos para trekking, então não percam após a vinheta. Então vamos lá pessoal, eu trouxe aqui como vocês podem ver alguns equipamentos, alguns acessórios para a gente levar no nosso trekking. Eu escolhi algumas coisas que normalmente a gente não se lembra de levar e que podem fazer uma diferença. Às vezes você pode considerar como conforto, só que na verdade pode não ser bem assim. Então vamos lá primeiro com algum deles. Eu trouxe aqui um saco. Então vamos lá, o primeiro deles eu trouxe aqui um saco de compressão, certo? Que vocês estão vendo aí como que ele funciona, ele vai servir para deixar, para diminuir o volume que você tem aí dentro da sua mochila, legal? Mas se você pode usar, se você não quiser usar um de compressão, você pode usar um desse daqui, que é um saco estanque. Que isso realmente é bem importante. Tem aqui um saco estanque da 4Clar. Esse saco estanque você vai utilizar principalmente para colocar o seu saco de dormir, principalmente se ele for de pena e pluma. E também a sua jaqueta, se for de pena e pluma também. Ou qualquer outra coisa que você queira prevenir que mole. Você pode utilizar até outros materiais, mas é melhor você utilizar esses próprios para trekking, que eles vão ser mais leves e mais resistentes. Então é uma boa dica. Saco estanque e saco de compressão é muito bom. Outra coisa que é legal você levar são esses separadores de roupa. Mas isso daqui fica bem a critério, porque eu sei que tem pessoas que conseguem se encontrar melhor as coisas quando elas estão bagunçadas. Pelo menos aos nossos olhos, né? Para elas vai estar tudo organizado. Então você pode colocar, por exemplo, só camisetas aqui. Você pode pegar o outro saquinho e colocar só calça aqui. Ou então colocar qualquer outra coisa que você deseje. Então serve para deixar a organização mais fácil, para deixar tudo mais prático. Você sabe onde que estão as coisas. Então é uma dica que é bem interessante, é bem legal. Outra coisa que o pessoal esquece muito e que desconsidera bastante é um travesseiro. Esse daqui é um travesseiro que você enche com a boca, certo? Ele é extremamente confortável. E por que eu coloquei o travesseiro nessa lista aqui de acessórios e equipamentos? Eu coloquei por quê? Quando você vai fazer um trekking aí de 7 ou 8 dias, uma das coisas mais importantes é você ter uma ótima noite de sono. Imagina você andar lá 10, 12 horas em um dia só e chegar e não conseguir dormir direito. Ou então acordar no outro dia com problema no pescoço, com dor de cabeça, porque não conseguiu dormir direito. Porque a mochila estava muito dura ou então porque a toalha que você colocou debaixo da cabeça começou a perder ali a densidade e começou a te machucar. Leve o travesseiro, pô. Olha o tamanho desse daqui. Olha o meu irmão aqui, ó. Pequeníssimo. Muito, muito, muito fácil de transportar e de utilizar. Então é um ótimo conselho. Não é questão nem de conforto esse travesseiro. É questão de realmente poupar o seu esforço para você estar muito bem no outro dia. Vamos para outra coisa legal de você utilizar. É uma lanterna de cabeça. Essa lanterna de cabeça aqui para mim é a melhor que tem na Decathlon. Sério mesmo. Porque ela tem 80 lumes, não é uma luminosidade extremamente grande, mas ela é extremamente eficiente. Ela tem aqui uma luz vermelha, tem um estágio branco e o outro estágio branco. Ela é eficiente por quê? Para que serve essa luz vermelha? Essa luz vermelha serve para quando você está dormindo, por exemplo, e você acorda e quer sair da barraca ou até mesmo quer procurar alguma coisa dentro da barraca. Você utilizando a luz vermelha, por isso que ela está logo no primeiro estágio, você vai conseguir com que as suas pupilas não se dilatem rapidamente. Experimenta. Olha para o sol, depois olha para algum outro lugar. Vai ficar tudo ofuscado. Agora imagina à noite, você pega, usa essa lanterna aí a mais forte que tem e vai sair da barraca e você não enxerga nada direito. Principalmente porque vai estar realmente muito escuro. Então você usa a luz vermelha, fica mais fácil de seus olhos se acostumarem. Eles vão conseguir enxergar muito bem. Para isso serve a luz vermelha. E a luminosidade da lanterna é realmente muito boa. Uma coisa também que tem que levar em todo trekking, a não ser, lógico, em praia, mas mesmo assim por precaução é legal você levar uma luva, par de luvas. Se você vai fazer um trekking em região que tenha neve, região que seja muito frio, tome cuidado, porque a luva é muito importante. Você tem que proteger bem as extremidades do seu corpo. Outra coisa que é muito bom de você levar é um óculos. Esse óculos tem que ser um óculos realmente bom. Ele tem que ter uma proteção UV, de preferência ser categoria A4 e polarizado. Isso porque vai diminuir o brilho que você vai receber nos seus olhos e também vai aumentar o contraste, dando uma melhor definição no ambiente e tendo uma melhor noção de profundidade. Eu falo de óculos porque se você for principalmente para uma região que tenha neve, uma das coisas mais perigosas para a gente em região que tem neve é você ficar exposto durante um período muito prolongado. Pode causar cegueira definitiva a não utilização de um óculos. Eu estou colocando imagem aí de como que fica os seus olhos caso você não utilize um óculos adequado para neve. Ou um óculos escuro em geral, bom. Uma coisa legal também de você levar é ou chinelo ou papete, que é essa daqui, certo? Isso porque é novamente a questão de você descansar o seu corpo. Imagina novamente que você andou lá durante 12 horas, chegou lá no seu canto e no seu acampamento e você é obrigado a ficar ou descalço, na grama molhada e muitas vezes gelada, ou então ficar com a bota, com o seu pé preso lá a noite inteira porque você não tem nada mais para utilizar. Então, ou o chinelo ou a papete serve para você dar um descanso para os seus pés, fazer eles relaxarem para estar prontos para o próximo dia. Então, espero que vocês tenham gostado aqui das dicas que eu dei para vocês. Se vocês desejam saber mais informações sobre os produtos que tem aqui, basta você entrar no site da Decathlon que está aparecendo aqui embaixo, que é o www.decathlon.com.br E se você deseja ajudar o projeto Missão Mundo, é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar lá no Facebook, curtir Missão Mundo no Facebook, compartilhar os posts e também entrar lá no Instagram e seguir Missão Mundo no Instagram. E além disso, é óbvio, é claro, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações quando tiver vídeo novo, todos os sábados às 10 horas da manhã. Lembrando que semana que vem tem vídeo novo, eu irei falar sobre sistema de hidratação, como você se hidrata aí no seu trekking. Então não percam que vai ser muito interessante. Um beijo, abraço a todos e Missão Mundo! Até a semana que vem! Legenda Adriana Zanotto